Olá, a Faixa Musical de hoje apresenta um especial com os melhores momentos dos shows coproduzidos e exibidos pelo Canal Brasil em 2011. São 11 musicais que revelam toda a pluralidade e a força da música brasileira em apresentações registradas em diferentes cidades do país. E a gente começa o nosso especial com um show que comemorou a chegada de 2011 em uma das maiores festas de Réveillon do mundo, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em Canivalia, Ritmos do Brasil, a cantora Daniela Mercury mistura elementos diversos que celebram a identidade do povo brasileiro. No repertório, a cantora revisita ícones da MPB, como Ori Barroso, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes e Carmen Miranda. Com vocês, Daniela Mercury, Canivalia, Ritmos do Brasil. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou ruim da cabeça, ou ruim da cabeça. Eu nasci com o samba, no samba piê, e do danado do samba, nunca me separei. Das areias da Praia de Copacabana, no Rio, para as ruas do Centro Histórico do Recife. A múltipla Elba Ramalho comemorou seus 30 anos de carreira em um show que reuniu mais de 100 mil pessoas em Pernambuco. No especial, Marco Zero ao vivo, a cantora apresentou seus maiores sucessos e emocionou o público em um espetáculo inesquecível. Da manga rosa, quero o gosto e o zumo, melhão maduro, só fruto e enjoar, já fruto e conto até o olhar noturno. Vejo trafoso, tenho um bom cajá, pele macia e carne de caju, saliva doce, doce, melhão do sul. Linda morena, da vida estetora, na casa de gana caiana, vem me descutar. Linda morena, da vida estetora, na casa de gana caiana, vem me descutar. O encontro de duas das mais belas vozes masculinas da música popular brasileira, Zé Renato e Renato Braz. Em um clima intimista, os dois revelam uma afinada sintonia musical potencializada pela admiração mútua. Com vocês, Zé Renato e Renato Braz, em Papo de Passarinho. Assim de pé, de pé deve ter, assim de pé, de pé deve ter, pra colorir o mato pra mim, no mato é bom passarinho, não mata não passarinho, passarinho. A diversidade cultural brasileira é retratada de uma forma bem original, numa experiência que mistura teatro, poesia e música. Esta é a proposta do espetáculo Oswaldo Montenegro e Companhia Mulungo, composto por números extraídos do programa Na Trilha de Macunaíma, exibido pelo Canal Brasil. Sob o comando de Oswaldo Montenegro e da flautista Madalena Salles, dez artistas realizam performances e cantam temas genuinamente nacionais, promovendo uma mistura de cores e ritmos. Com vocês, Oswaldo Montenegro e Companhia Mulungo. Como o legado dos maias, menina, como o que vem da maré, tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é. Como o segredo da corturmalina e o fim da nação, a emoré, tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é. O inventor da gandaia, é tudo que eu quero ser O rei do rabo de arraia, menina, é tudo que eu quero ser E gente da tua laia, é tudo que eu quero ser E esse tomaraque caia, menina, é tudo que eu quero ser O segredo do sol que ilumina Londres e a praça da Sé Tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é Com suas roupas coloridas e cabelo black power, a cantora Sandra de Sá firmou seu nome no cenário da MPB E se destacou pelo swing de suas canções No especial Africana Atividade Ao Vivo, a cantora festeja seus 30 anos de carreira Em um show que reforça os laços culturais e musicais entre a África e o Brasil É nó Os meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar A irreverência de Eduardo Ducec é a tônica do espetáculo Ducec é Show Vestindo terno gravata e uma cueca samba-canção colorida O artista retoma a combinação piano e piada que o consagrou na década de 80 A festa conta com a participação de amigos como Neymato Grosso Um dos primeiros artistas a gravar composições de Ducec no final dos anos 70 Com vocês, Ducec é Show Me diz que eu sou seu tipo Me diz, neném, que eu acredito Murmura baixinho Que eu sou seu ideal Coloca aquele vestido Tipo cupido Vê se não brinca com a minha libido Me beija no ouvido Nada faz sentido Tudo arde O grande Martinho da Vila retorna às raízes e reúne a família E os instrumentistas que o acompanham há anos Para realizar o especial Lambendo a Cria Em um clima descontraído e intimista O musical é uma celebração à família e à amizade Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me espaldar Saí na banda da barra Lá no bloco da Kizomba Na minha escola vou desde lá no Isabel Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me espaldar Saí na banda da barra Lá no bloco da Kizomba Na minha escola vou desde lá Eu quero enxergar o meu amor Que me sufocava demais Partia como o peitor E eu queria meus anseis Com a minha mão tão reprimida Eu achava o sufoco legal Muitos olhos, olhos, coloridos E a mão de canal Eu quero enxergar o meu amor Que me sufocava demais Agir como o peitor Eu que me adeus A voz marcante e apegada a rock'n'roll Da cantora Luísa Posse São os destaques do espetáculo Seguir Cantando Filha de Zizi Posse Luísa iniciou a carreira artística Aos 14 anos No especial gravado em São Paulo A cantora mostra sua maturidade Em um show marcado por grandes sucessos Se eu quiser fumar eu fumo E se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo o que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego O especial Orlando Moraes Sete Vidas Faz uma retrospectiva da carreira do cantor Relembrando seus maiores sucessos O show foi lançado em DVD Pelo selo Coleção Canal Brasil Em parceria com a Acesso Distribuidora No espetáculo O cantor apresenta clássicos da MPB Com novos arranjos Além de suas principais composições Com vocês Orlando Moraes Sete Vidas Estrelas vão fugindo Entre os faróis do mar Nesse azul Nosso amor sumindo Entre partífica Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Antinas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia O romantismo da cantora Zélia Duncan É a tônica do especial Pelo sabor do gesto Gravado em Niterói Sua cidade natal O espetáculo festeja Os 30 anos de carreira da artista No show Zélia interpreta as canções De seu último álbum Com vocês Zélia Duncan Pelo sabor do gesto Queria descobrir Em 24 horas Tudo que você adora Tudo que te faz sorrir E num fim de semana Tudo que você mais ama E no prazo de mês Tudo que você já fez É tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você E até saber de cor No fim desse semestre O que mais te apetece E a gente encerra a faixa musical especial 2011 Com um dos maiores ícones da nossa música O cantor Calbi Peixoto Em um especial que festeja Seus 60 anos de carreira O artista interpreta Seus maiores sucessos E divide o palco Com amigos e parceiros De longa data Como Agnaldo Timóteo E Agnaldo Raiol Com vocês O grande Calbi Peixoto Chorei Chorei Não quer ficar com dor de mim E me tranqueei no camarim Tomei um calmante Um excitante Um bocado de gêmeo Amaldiçoei O dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei Me pintei Me pintei Me pintei Cantei 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 Como é cruel cantar assim Tantas mulheres febris Loucas pela minha voz Música doce Chamando meu nome Calbi 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 Hoje deitado na selva No nosso lugar Copacabana Lá fora É fugir Ao meu amor O amor Proibido O amor Eu te vejo chegar Música doida Carícias no ouvido Calbi 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 Calvim, calvim